E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível. E hoje estamos de volta para mais um vídeo de Dube Experimenta Extra, onde testaremos dessa vez a hack Pokémon Emerald Rogue. Rogue de Rogue-like. Aquela lógica de games, aquele gênero de jogos que tem toda uma progressão ali, cheia de combates, itens que você impõe, você morre, tem que voltar do início, mas você tem os seus progressos mantidos, alguns deles aqui e ali. Aí pode começar de novo com esses benefícios e tal, em aventuras, com níveis aleatórios, todo aquele esquema de Rogue-like clássico. E vamos começar! Aparentemente está completo, eu encontrei lá no Pokébat, e é uma hack como apareceu o nome dele aí, do Pokkabi, ou Pokkabi, sei lá, o nome desse rapaz. Vamos descobrir o que tem de diferente, como é que é introduzido esse Hulk-like no jogo. Porque eu sei que a história não é igual, não vai começar tudo idêntico, não, já vai começar com boas diferenças, mas não sei até que ponto. Eu posso escolher quatro dos clássicos personagens principais, incluindo hoje da primeira, na verdade, terceira. Primeira também, né? Por aqui o Red é de primeira. Mas enfim, para vocês entenderem a lógica, porque o Red e a Leaf, né? São os iniciais nessa configuração aqui do FireRed e do LeafGreen. Mas enfim, vamos escolher... Deixa eu escolher o Red, sei lá. Espera aí, rapaz. Ah, tem várias... Posso escolher as cores dele também, que interessante. Vamos colocá-lo com o Red azul? Vou colocar o Red amarelo, sei lá. Eu posso mudá-lo depois? Interessante. Mas posso mudá-lo porque eu vou poder mudar a qualquer momento? Ou porque eu vou ter que pegar algum item, algum progresso do próprio jogo? Desbloquear para alterar meu personagem. Ok, seria um trabalho, né? Mas enfim, não importa muito, só estamos experimentando o jogo, não preciso pensar nisso demais. Já estou pensando, né? Mas vamos parar por aqui. Ok. Mesmo o Red não consegue evitar, né? De andar na traseira do caminhão. Perceba só. Quem diria? Não era nem minha mãe, eu fui carregado por um estranho, mas ainda assim... Eu acho que eu tive um apego, né? Agora eu não consigo mais viajar no local usual de um veículo, né? Ou seja, na boleia. Não consigo mais. Não consigo mais na frente. Agora é só na caçamba. Vamos lá. Vou ter que fazer o quê aqui, Scott? Estava tão envolvido com a minha própria piada aleatória? Nosso comentário deprimente, que eu nem sei onde eu tenho que ir. Falar com o professor? Perfeito. Professor, você está aqui nessa casa? É aqui mesmo que você está. Então, professor, consegui. Aham. Eu quero me aventurar assim. Preciso de um Pokémon. É correto. Gostei imaginar isso. Vamos pegar aqui. Vamos ver o que está disponível. Eu acho que esses Pokémon devem ser aleatórios. Eu não tenho absoluta certeza. Mas beleza. Bell Sprout, Exito. E Goldin? Vamos pegar o Goldin. Acho que não preciso me preocupar muito com o quanto eu vou conseguir progredir aqui, porque eu só estou experimentando. Se fosse uma run, aí seria outro esquema. Segundo eu vi nas informações lá, que tinha no PokéBat, as runas desse jogo duram entre 3 e 4 horas. Como a gente fica meio disperso, talvez um pouco mais. Entretanto, tempo em excesso para caber no Nubia Experimenta. Mas quem sabe fazer uma mini... 3, 4 horas. Se bem que 3, 4 horas dá para fazer quase uma série normal. Caraca, peraí. Muita informação aqui. Eu estou pensando em outras coisas. Bom, tudo deve ser autoexplicativo. Não deve ser, não? Mas a melhor maneira de aprender as aventuras é ir em várias delas. Gosto da sua mentalidade, professor. Eu estava aqui raciocinando sobre outras coisas. Não prestei atenção em nada que estava sendo dito. Então, vamos supor que realmente a melhor forma de aprender é simplesmente ir lá e fazer. É isso que vamos fazer, então. Se eu souber para onde eu tenho de ir, por exemplo. É para cá, claramente. É para cá, onde estava Scott, evidentemente. Agora que eu falei com o professor, eu posso entrar, né? Estou pronto para me aventurar. Tem que salvar o jogo, né? Ok. Vamos lá, então, meu garoto. Olha, tipo uma Elite 4. Legal. Não exatamente, mas você entra como se fosse o Elite 4. Perfeito. Temos a nossa primeira batalha aqui. Para que serve isso? Hill Feathers. Obviamente é para me curar, né? Mas de que maneira me curará isso? Eu não sei. Não, ele aumenta meu HP. É health, não é? Hill. Perfeito. Vamos colocar tudo nele? Porque nós estamos experimentando, como eu falei. Não sei quando eu vou pegar o meu segundo Pokémon. Então, eu vou tacar tudo no Goldin, evidentemente. Goldin vai ficar muito veloz e muito mais saudável, por assim dizer, né? Com muito mais vida. Muito bem. Vamos enfrentar aqui o nosso adversário. Primeiro, eu devo ter uma vantagem tranquila. Afinal, primeiro apenas, né? Qualquer roguelike da vida, a primeira batalha é tranquila. Apenas para você, né? Se familiarizar com o gameplay. Conseguimos uma boa experiência entre toda essa batalha, né? E vamos aprender o Water Sport, que também é positivo. Quer dizer, o Water Sport não. Fora nem é tech. Olha, eu ganhei muita experiência aqui, hein? Que loucura. Trânsito e 10 contos aqui. Deixa eu pegar mais esse item. Fluffy Tails. Para que serve isso? Ah, para eu fugir. Tá bom. Será que vai ter algum tipo de obstáculo para eu fugir de batalhas usuais? Hill Powder. Deixa eu ver como é que funciona isso. Submito que eu pegar, eu vou olhar agora. Faz parte, né? Jogelikes. Ah, um pouquinho. Tá, é um fulril. Perfeito. Espera aí que tem que eu pegar aquele bagulhetes ali. Volta para cá. Vamos ver se eu vou ter dificuldade de fugir. Não vou ter. Mas é interessante capturar algumas criaturas. Como você pode notar, né? O jogo já está me dando oportunidade. Está até fazendo um atalho para conseguir pegá-los com mais tranquilidade. Caraca, mas tem muito bagulho. Ok. Acho que eu vou dar tudo para o Goldinho ainda. Acho que precisa estar tão forte que eu ajudei tudo para ele, né? Ó, vai aumentar a base de ataque ali. Toma mais um Goldinho. O certo, acho que é ir distribuindo conforme você vai pegando pokémons, né? Entretanto. Como é que eu posso pegar aquele item? Ah, tem que ir por ali e depois voltar, eu acho. Quero pegar alguma coisa para complementar o time, mas não sei bem o quê. Se eu bater em tudo, morre? Não. Até com o Hornetek a gente não morre, não, né? Pelos meus cálculos, está certo. E agora a gente joga a pokébola. Mauili, meu garoto. Bem-vindo ao time. Caso precise de você, que não sei ao certo se vai ser algo que vai ocorrer ou não. Provavelmente não. Mas vamos lá. Meditate. É que no Meditate é bom demais. Talvez o Hornet... Acho que aqui vai ser... O Nehich Kyoho, eu acho. É, acho que estava certo. A forma como eu ganho experiência aqui é... Bastante impressionante. Ele quer aprender Fake Tears. Ah, isso foi bom então para descobrir que teremos o famoso compartilhador de experiências, né? Das gerações recentes. Ainda que o Pokémon não esteja usando o item propriamente dito, ele ganha experiência apenas por estar no time. Apenas pelo pertencimento. Ele observa, né? E aprende. Vamos lá. É o poder da observação, gente. Essa é a lógica. Do compartilhador de experiências. É essa a lógica? Não sei. Não sei nem se tem uma lógica, né? Na verdade, eles sempre inventam uma lógica qualquer. É claro que é uma lógica, às vezes, bem forçada, mas... Eles inventam. Perfeito. Não é porque é fácil, né? Inventar coisas tiradas de qualquer canto, né? Vamos lá. Eu ia dizer de um local ali. Talvez seja um pouco inapropriado. Mas, felizmente, evitei. Ah, interessante o caminho que eu estou progredindo, né? De fato, ele está respeitando o mapa. Como é o nome dessa cidade aqui, inclusive? Onde eu estou agora? É, mais ou menos. Não está respeitando tanto o mapa, assim. Porque aqui eu teria um caminho para a direita, né? Se fosse o mapa usual. É. Será que eu entro num buraco aqui atrás? Uh, está certo. É, não está respeitando o mapa mesmo. Mas, por enquanto, são caminhos inspirados nos mapas tradicionais. Ou que eu utilizo mesmo, literalmente, esses mapas só aqui de formas peculiares, diferenciadas, né? Com conexões que não estão no original. Beleza. O Goldin está descontrolado aqui, na verdade. Toda hora aprende um golpe. Toda hora ganha três níveis. O Goldin está sem limites. Talvez um pouco perigoso. Eu não quero aprender. Isso. Cliquei em alguma coisa errada aí. Eita, ferro. Será que quando eu não aprendo um golpe novo, eu ganho uma experiência também? Não sei, porque depois, né? Que eu nego o golpe, é que a experiência vem. Não. Isso. Vamos ver se eu ganho experiência agora. Não, não ganhei, não. Sei lá. Está confuso. Mas, eu acho que é. Enfim, não sei o que eu acho. Acho que não tem nada a ver, não. Vamos lá. Espera aí. Todo mundo não aprendeu? Quer aprender a Shuras também? Caraca, maluco. Difícil. Um pouco. Mas, é bom. É bom. É bom ter coisas. É bom ter coisas. Está um pouco sobrecarregante, assim, de princípio, mas está de boa. Vamos ver. Mais um pack exito aqui. Por enquanto, o Goldin comandando. Qualquer coisa que eu sinto que poderia ser melhor, tenho a impressão de que foi por sorte. Então, um pouquinho mais de sorte consertaria, evidentemente. Seria ter um pokémonzinho um pouco mais forte do que os que estavam ali disponíveis. Infelizmente, não foi o caso. Só que eu deixei uma coisa para trás. Deixa eu tentar progredir o máximo que eu conseguir. Daqui a pouco já está acabando o meu vídeo. Quer me enfrentar não, cara? Acho que é importante fazer as batalhas aqui. Aqui, por enquanto, né? Bem clássico. Várias batalhas. Não estou entendendo muito bem como elas funcionam. Ou qual seria o propósito. Mas, são vários para disputos. Fico pensando quão aleatórios também são esses progressos que eu estou fazendo aqui. Se, por exemplo, eu for em outra aventura, eu vou passar por outras rotas. Não essa aqui que eu estou indo do momento. Perfeito. Perfeitamente. Sai da frente aí, Dudo, meu garoto. Nada por aqui. Deixa eu pegar esse baragulhete. Mas, quando eu estava falando para vocês, eu tinha falado algo sobre... Talvez trazer uma mini, né? Mas, se o jogo durar realmente 3 ou 4 horas, já fica quase uma... Não chega a ser uma série tradicional. Geralmente passa dos 10 episódios, né? Sempre. Lá para os 15, pelo menos. 14. Mas, fica perto, né? Eu consigo subir aqui de volta? Consigo, né? Consigo. Deixa eu pegar as poções. Bom item, bom item. Até porque o Pokémon está danificado. E eu sinto que esse jogo tem uma grande falha, né? Uma falha que vocês já devem ter previsto. Eu também já previ. Mas, que infelizmente, é sempre uma depressão profunda, né? Que é a falha de não ter enfermeira Joy neles. E essa concordância foi bem louca, né? Mas, de não ter enfermeira Joy nele, no jogo. Isso é triste. Será que eu preciso pegar uma bicicleta? Ainda não. Isso é um problema grave, um problema sério. Infelizmente, não temos nada a fazer a respeito, né? Vamos lá. É. Só nos deprimir e nos entristecer. Olha que a minha deu... Ela subiu em cima da minha cabeça. Perceberam isso? Ela pisou na minha cabeça! Não tem mais respeito, né? Não existe mais consideração pelo nome gamer. É triste isso. Vamos lá. Já foi esse o tempo, né? Já foi esse o tempo. Quem mandou fazer canal de Pokémon, né? Não é isso. Canal de Pokémonzinho de GBA. Dá nisso. Pessoa pisa na sua cabeça. Olha aí. Que coisa terrível. Ela tá literalmente em cima. Deixa eu ver. Olha que legal. Agora a gente tá fazendo uma espécie de... Eu ia dizer que é uma pirâmide humana, né? Mas a gente não tem esse formato. É só alguém em cima do outro mesmo. É feito em show, sabe? Quando você leva a namorada pra assistir. E bota em cima do ombro. É tipo isso. Mas enfim. No big gamer é só um bugzinho de nada que você está desenvolvendo muito. Porque você é um palhaço. Isso é um bom resumo, né? No big gamer. Vamos correr. Olha, chegamos num prédio especial que eu não tenho acesso. Interessante. Vamos pegar essa frutinha que tem aqui. Duas kebyabéries. Pokémon. Como um jogo por si só. Será que eu consigo pegar na bicicleta? Vou atravessar isso aqui. Devo conseguir depois. Pokémon como um jogo. Até porque ele é um RPG, né? De toda maneira. E muitos aspectos. E um jogo por turnos também. Ele é favorável já. Por definição, né? A um roguelikezinho. Então por mais que você tenha que mudar algumas coisas importantes. Como o jogo aqui modificou. Não descaracteriza, né? Você não sente que é completamente uma coisa... Que não combina com Pokémon. Combina bastante. Pokémon combina com tudo. Né? É feito calçadinhas, né querido? Pokémon é igual a calçadinhas. Combina com tudo. Na verdade, nem calçadinhas, nem Pokémon combina com tudo. Você sabe, né? Na praia, por exemplo. É. Calçadinhas costuma não ser a melhor. Alternativa. Também para dormir. Dormir de calçadinhas, né? Também é um clássico. Perfeito. Eu não estou ganhando mais experiência não. Acho que chegou a um capzinho aqui. Eu também sinto que meus outros pokémons não estão ganhando. É, não estão. Mas já chegaram nível 15. Ah, rapaz. Então o capzinho é esse mesmo. O limite é esse. A barreira. Para não ficar poderoso demais. Para chegar no nível 15, você chega depressa. Entretanto, depois disso, os pokémons não progridem. Interessante o 15, né? Porque significa que eu não vou ter... Quer dizer, que eu não teria. Porque aqui realmente eu não tenho de jeito nenhum. Pokémons iniciais fortalecidos. O que é isso, gente? Eu achei. Eu achei que não ia ter Enfermeira Joy nesse jogo. Não só tem uma Enfermeira Joy, como não temos nenhum bloqueio aqui do balcão. Olha que bonito, que alegria, que felicidade. Tem coisa na vida que é isso, né? Quando você não espera uma surpresa agradável, ela só fica melhor. Que sensacional, Enfermeira Joy. Que maravilhoso. Estou emocionado. Estou emocionado. Estou muito contente. Por que você está do lado de fora do banheiro? Eu não sei. Mas, bom, muito bom que você esteja aqui, Enfermeira Joy. Perfeito. Aqui devem ser uns carinhas para me vender coisas. Perfeitamente. Temos aqui uma espécie de parada, né? Para fazer recuperação. Adquirir itens. Clássico. Beleza. Podemos continuar um pouquinho para cá. Aqui tem com essas pessoas para me ensinar o movimento. Isso, rapaz. Estou prevendo tudo. Ok. Movimentos radicais, né? Por 30 mil. Não. É 3 mil só. Perfeito. Dá para ver. Vamos ver o que você vende aqui, cara. Espera aí. Como assim? Ah, tá. Craco. Tem muita especificidade. Não é que só isso? Ah, não. Espera aí. Tem mais aqui. Não é. Na verdade, tem uma boa quantidade de itens e golpes disponíveis até. Interessantíssimo. Interessantíssimo. Sim. Vou. Vou tentar ensinar alguma coisa ao Goldin. Só para ver como é que funciona. Se bem... Vou dizer não agora. Quero ver os outros dois aqui. Vai que eu quero comprar outra coisa. Egg Move Tutor. Não. Não. Eu acho que não. Se bem que às vezes é melhor. Level Move. Interessante. Quanto cobra todo mundo? É peso tabelado? Não, ele cobra menos. Deve ser por igual, porque não são grandes coisas. E esse idoso aqui? Move the letter? Boa também. Mas para que eu preciso disso? É um sonho aprender por cima, não? Ok. Hum. A aparência desse senhor de idade me deixou um tanto quanto intrigado. Quer dizer que talvez não. Em algumas ocasiões eu vou precisar desse cara para limpar o golpe. Será que tem H&M desse jogo? Ok. Hum. Travelling Battle Shop. Ok. São os carros cheiros viajantes. Referência no BG. Eita, nós. Deu um bugzão bem louco lá atrás. O caminhão deles virou versões... da natureza deles próprios, né? Interessante. Interessante. Vamos ver. Amulet Coin tu tem. Eu ia dizer Luke Egg, mas na verdade não importa muito, né? Amulet Coin é bem bom, hein? Está tendo um preço que é maravilhoso. Acho que eu compraria um o quê? Um Amulet Coinzinho? Nada mal, nada mal, nada mal. E esse outro, cara? Será que tem alguma diferença? Tem sim. Perfeito. Mint. Olha, ele melhora uma coisa, mas piora a outra. Interessante essa dinâmica. De você avaliar o melhor equilíbrio para o seu Pokémon. O que mais vai beneficiá-lo, independente, né? De prejudicá-lo em algo que você não se importa tanto. Perfeito, perfeito. Eu acho que podemos encerrar por aqui, com essa parte que a gente continua a nossa jornada. Deixa eu pegar esses Paralise Hills aqui. Olha, tem um campeonatinho agora. Ah. Interessante, mas deu pra ter uma boa noção? Acho que a gente vai se lascar muito aqui, né? Provavelmente. Mas deu pra ter uma boa noção de como é que funciona o jogo, sim. Parece bem interessante, parece bem divertido. Eu não vou dizer que eu vou trazer, mas tenho vontade de tentar em algum momento. Tentar pelo menos um... Uma run, né? Seria legal ver até onde eu consigo progredir em uma delas. Se eu consigo ir longe ou não. Porque, por enquanto, fomos testando tudo de uma forma meio aleatória e caótica. Mas podemos ir com um pouquinho mais de organização e talvez até conseguir progressos consideráveis. Em geral, né? Pela experiência que eu tenho com o Roguelike, ganhar de primeira é incomum. Sobretudo pra mim, né? Que não sou especialista todo. Mas, conforme você vai, né? Enfrentando algumas vezes, você vai melhorando. Então, quem sabe aí, né? Nossas tentativas. Porque pareceu um jogo bem direto ao ponto e bem dinâmico. Isso é legal. Então, aí, já falei que vamos concluir essa batalha pra terminar esse vídeo em grande estilo. Perfeito. Juan, né? Caiu um pouco de rendimento. Né, Juan? Já foi melhor, hein? Já foi melhor. Mas é isso. Conseguimos aqui a insígnia. Boa sorte nas minhas batalhas futuras. E agora tem uma progressão aqui. Você queria estar de boa? Ah, não quer me enfrentar. Pensei que era um outro evento. Mas é só combate. Só combate! Tá até um pouquinho mais fraco. Mas, peraí. Minha equipe não foi nem recuperada, gente? Pô, pensei que depois da batalha de ginásio eu tivesse esse benefício. De ter uma equipe zerada. Aparentemente, não. Mas o nosso limite, ó, deixou de existir. A gente realmente passou pra segunda etapa do jogo. É ganho de experiência, quase que automático, né? A questão mesmo é o limite que você alcança. O que deixa um pouquinho intrigante. Porque parece que quando eu tô no começo, fica tudo muito fácil. As batalhas só ficam realmente um pouquinho mais desafiantes. Depois, né? Porque eu subo muito rápido, muito depressa. Aí o jogo meio que só se equilibra em relação ao meu progresso depois de um tempo. Não sei se é realmente essa a impressão final da coisa. Só porque eu joguei pouco. Vários itens aqui. E beleza, então. Antes que esse vídeo fique grande demais. Eu já tô um pouquinho longo pro Noob Experimenta Extra. E eu encerro por aqui. O nosso, nossa experiência é muito legal. Dá pra ter trazido esse vídeo também do Noob Experimenta normal, né? Ele é diferente o suficiente. De fato. Mas agora já foi. Temos aqui o Pokémon Rogue. Gostei, curti, bem legal. Como eu falei pra vocês, não tem sorte, não tem enrolação. É combate, é uma missão, é um progresso que você tem que fazer. Chegar até o final e tentar vencer tudo. Como é um Rogue Like, provavelmente você não vai conseguir. Vai chegar num ponto que vai ficar um pouco complicado demais. Você vai ter conseguido coletar itens o suficiente. Pra na segunda tentativa você estar melhor preparado, mais experiente, né? Com o que o jogo lhe propõe. E reenfrentar e aí sim vencer, né? Bem legal, curti bastante. Bom projeto. Já joguei alguns, né? Jogos de Pokémon inspirados e Rogue Like aqui no canal antes. Mas gostei desse porque ele é bem dinâmico e parece que tá funcionando legal, né? E você consegue progredir muito em pouco espaço de tempo. O que dá uma ideia, né? De avanço, né? De, como eu falei, dinamismo bem interessante. E é isso. Um grande abraço a todos. Obrigado pela companhia. E fui!